Alias César, eis o Miraculous da Raposa que te concederá o poder da ilusão Usá-lo-ás em defesa do bem supremo Terminada a missão, devolver-me-ás o Miraculous Posso confiar em ti? Totalmente, Ladybug Uau! O que é esta coisa? Não sou uma coisa! Chama-me Triggs e sou teu Kwami! O meu Kwami? Já sei! És tu que dás super poderes aos super heróis, não é? Nada mal! Ela sabe disto? Que espina! A propósito, que idade tens e conhece a verdadeira identidade do gato no ar? Não pode ter mais... Concentra-te, Alia! Desculpa, Ladybug Estás preparada? Agora tens de dizer assim! Triggs, transforma-me! Triggs, transforma-me! Triggs, transforma-me! Estás em missão Isto é uma loucura! Tem super poderes e combate super vilões! Uau! Uma super heroína, tua amiga? Desculpa, mas eu sempre pensei que era o único! Gato no ar, apresento-te a... Fox Rouge! Sim! Chama-me Fox Rouge! Achas que és uma raposa tão matreira como um gato? Não sei! Uma aposta? A tua amiga promete! Ao pé de mim só quero os melhores! Bem-vinda à equipa! Se precisares de umas dicas, vem ter comigo! E dás-me o número do telemóvel da Ladybug? Palpita-me que trabalhar contigo vai ser divertido! Vá, Fox Rouge! Usa os teus poderes! Nunca experimentei! Espero que funcione! Pensa na ilusão que queres criar e concentra-te! Miragens! Sabo de rádio! Fabuloso! O meu colar está a brilhar! Quer dizer que vou voltar ao normal, não é? Sim, mas não faz mal se ouvir quem és! Eu guardo segredo! Gatinho malandro! Sabes bem que as nossas identidades têm de ser secretas? Parabéns! Aprendes depressa! Se precisares de umas dicas, vem ter comigo! Ninola Riff! Este é o Miraculous da Tataruga, que te dá o poder da proteção! Usá-lo às em prol de um bem maior! Uau, miúda! Olá! Chama-me Waze! Olá, bichinho! Tu és o quê? Um gênio como nas histórias? Sou um Kwame! Não realizo desejos, mas posso dar-te superpoderes! Quando terminarmos a missão, terás de devolver-me o Miraculous! Posso confiar em ti? Queres uma aposta? Então só tens de dizer... Waze, transforma-me! Waze, transforma-me! Waze, transforma-me! Waze, transforma-me! Falhares! Falhei! Ah, Nancy! Desafio-te! Agora é contigo, Capitão Tataruga! Onde é o teu poder? Às tuas ordens, miúda! Ah, Ladybug? Proteção! Bom trabalho! Uh-oh! Uma novidade para o Ladyblog! Um super-herói novo! Como te chamas? Ah... Carapaça! Trata-me por Carapaça! Até à vista! Continuem ligados! Chloé Bourgeois, aqui tens o Miraculous da Abelha que te confere o poder de imobilizar os adversários. Os aluás em prol de um bem maior. Ao teu serviço, minha rainha. Quando terminarmos a missão, terás de devolver-me o Miraculous. Posso confiar em ti, Chloé. Desta vez, não vou desapontar-te, Ladybug! Bola, transforma-me! Sempre desejei fazer isto! Contigo! Temos de trabalhar em equipa, está bem, Abelha Rainha? Ah, sim! Está descansada! Há que temos que eu ande a treinar! Pelo poder de que fui vestido, rei-me os vossos Miraculous! Nem pensaram em usar uma coisa dessas. Tente a certeza! Sim, só é preciso que uses o teu ferrão. Bebado! Fique com o mal de Dictator. Eu o trato dos guardas. Fique com o mal de Dictator. Não sejas tão convencido, Falcão Traça. Vou picar-te onde mais dói. São só para aí dez vilões, para cada um de nós. Tiramos à sorte, para ver quem fica com o Falcão Traça. Eu protejo-te! Não, eu protejo-te! Não, eu! Não, eu! Não, eu! Não, eu! Serapassa, escudo! As faltas de espadas nada podem contra o gato no ar. Mostra-lhes! A banha rainha! O colado faraó! Boa! Bob Cruz! Saltamento! Boa bateria, Cluê! Brancão! Solapanha rainha! Somos uma grande equipa. Sim, mas ainda não acabou. Isso é um pesadelo! Não desarmem! O Falcão Traça não pode ganhar! Oh, não! Vejam como o implacável plano do Traça Escarrelato acaba com os vossos preciosos heróis! Uma ajudinha? Estás preso na nossa rede, Falcão Traça! Já não vais escapar-nos! Veneno! Vou paralisá-lo e ele será teu, Ladybug! A�� caro, donde nunca Davi foi depois. Desde eUN, Camulé! Pra�눼 aqui, tem mais um, Amigo! É... Ouvi представir o mestre! E aí Estásm procede De residence, você levou o mestrado! Évu! Obrigado.